Um dos jogos de encerramento da temporada aconteceu no estádio José Mamu de Abas, o nosso mamudão em Governador Valadares. Antes da bola rolar, muita expectativa tanto dos torcedores da Pantera, quanto os torcedores do Galo. Balança! Duas horas antes de começar a partida, sol forte, com sensação de 40 graus. Aos poucos, as torcidas chegavam na rua Oswaldo Cruz, na região central de Governador Valadares. Homens, mulheres, crianças e famílias. Grande parte dos torcedores com a camisa do Atlético, misturados com aqueles que torcem pela Pantera. A família da Fábia não deixou de registrar os momentos especiais. Ela veio ao lado do marido e dos dois filhos. Ou melhor, dois rukinhos. Ela ainda arriscou o placar e o palpite foi certeiro. Coração a mil, né? Não é a primeira vez, não. Já fomos lá em Belo Horizonte, foi pura emoção. Agora nós vamos esperar 3x0 aqui pro Galo. Matheus Rodrigues vive a paixão pelo Democrata. O entregador não perde um jogo do time do coração. A expectativa é sempre boa, né? A gente tá fazendo uma temporada boa. Vamos jogar fora, não. Dá pra ganhar do Galo, dentro de casa. Vamos usar o calor pra cima deles, né? Amigos à parte, rivais só quando o assunto é futebol. Assim é a amizade entre Bruno e Samuel. 2x0 pro Galão, sem massagem. 1x0 pro Democrata, 1x0 e fecha a casinha. Antes dos jogadores entrarem em campo, recepção calorosa, com aplausos para as estrelas da tarde. Faltando pouco tempo para o começo da partida, os jogadores do Atlético chegaram. Os torcedores, claro, foram à loucura e receberam os atletas de forma calorosa. Quem foi acompanhar o jogo teve que ter paciência para entrar no estádio. Filas enormes. Outros acompanharam de camarote, em cima de uma árvore. Esse torcedor prefere o bom, conhecido e velho radinho. Quem é o dono do jogo? O pato leste com o Democrata. Por quê? A força de bola... E viva o rádio, né? E...